Olá pessoal, boa tarde. Nós somos a equipe volante da CESAI Brasília e acabamos de desembarcar aqui no aeroporto de Sinop porque vamos estar nos dirigindo de imediato para o DICEI Caiapó do Mato Grosso. Viemos aqui para dar apoio às equipes de saúde que já atuam aqui através desse DICEI. Vamos estar atuando no polo base de Juara e também no polo base do DICEI Caiapó do Mato Grosso. Esperamos com isso trazer uma boa saúde de boa qualidade para os nossos povos.